Música Minha gente, nesse último bloco do CINOTÍCIAS eu vou conversar com o presidente do Conselho de Segurança aqui de Linhares, o Conselho, Conselho que no último domingo completou 20 anos de história. Está aqui ao meu lado o Márcio Rony Santos Corrêa, que é o atual presidente, para falar um pouquinho sobre a trajetória do Conselho e o trabalho que tem sido feito junto com as forças policiais aqui do município em busca de mais segurança. Tudo bem, Márcio? Tudo ótimo. Um desafio grande manter a segurança em uma cidade com tantas dificuldades, com tantas problemáticas como em Linhares. Sim, mas quando a gente se organiza, a comunidade se organiza, a sociedade se organiza e se envolve junto com a polícia, com as forças de segurança, dá certo. É possível. A gente, inclusive, Márcio, tem visto nos últimos meses uma diminuição, principalmente nos casos de homicídio. A violência tem caído. O Conselho tem percebido isso? Sim, nós temos discutido, inclusive, isso nas nossas reuniões. E nós temos hoje um comando da polícia militar bem eficiente, o coronel Alex, muito eficiente, que chegou o ano passado para comandar o 12º Batalhão, junto com o delegado, o chefe, o doutor Walter e sua equipe. E, além da guarda municipal, o trabalho conjunto que as polícias estão fazendo aqui em Linhares, esse sim que tem dado o resultado na redução dos homicídios. Você acha que o diálogo é que melhorou? Sim, a integração. A polícia tem estado junto, tem se reunido, tem preparado operações juntas. A própria Polícia Rodoviária Federal tem participado de operações em vários bairros aqui da cidade, vários setores. E eles têm conseguido desarticular aí quadrilhas. Então, assim, com isso tem reduzido o homicídio. É, a gente tem acompanhado as operações que são aí pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, e tem dado um bom resultado, né? Agora, Marcio, como é que é, como é que funciona o Conselho? Ele é um conselho em que estão membros aí da sociedade de modo geral, né? Isso, lá nós temos várias entidades. São 37 entidades da sociedade organizada que fazem parte do Conselho. Você mesmo disse que domingo agora passado, nós completamos 20 anos de conselho aqui no município. Surgiu na época, o primeiro presidente foi o Clóvis Dadalto, vale frisar que o Clóvis, ele era um empresário aqui, um grande empresário aqui em Minharia, que não está mais aqui no município, mas juntou ali um grupo de pessoas e viu a necessidade de ajudar a polícia. Porque naquela época já tinha essa preocupação. Eles estavam, na verdade, há 20 anos atrás, com salário atrasado, sem pagamento, e foi esse grupo de empresários que se reuniu, e aí articularam, então, foram em busca de suprimentos do supermercado, arranjaram cestas básicas, distribuíram alimento nas polícias. Então, assim, foi o que fez com que a coisa continuasse, porque senão teria até uma greve da polícia. É, a gente vê e percebe pelas ações do Conselho que o Conselho virou, assim, uma espécie de anjo da guarda das forças policiais, porque, vira e mexe, tem dado uma mãozinha em muitas coisas. Uma mãozinha, uma mão até grande em muitas situações, né? Mas o Estado tem falhado nessas questões menores ou não está tendo condições de pedir? O Estado é burocrático, né? O Estado é burocrático. Então, por exemplo, para você consertar um aparelho de ar-condicionado, ou uma viatura que está quebrada, ou um aparelho de rádio de comunicação que não funciona, isso pode demorar meses até ano, dependendo da licitação, é todo aquele processo burocrático. Então, dependendo da necessidade, o Conselho de Segurança, então, com o apoio desses grupos organizados, faz, então, quebra o galho, como você me diz, resolve o problema mais imediato para que não pare de vez. Pois é, a gente, algum tempo atrás, nós fomos visitar ali o batalhão no bairro Lago do Meio, e vimos lá algumas obras sendo feitas, algumas mexidas lá na estrutura, e lá tinha o dedo do Conselho, a sala do GAO, a sala disso, daquilo. É nesse aspecto que o Conselho tem auxiliado com relação à Polícia Militar. Também, também. A gente agora está planejando aí uma capacitação para a Polícia Militar, Polícia Civil. Nós estamos tentando articular junto com algumas empresas aí alguma coisa de reforço na área de capacitação. E, assim, isso são as ações que a gente faz há 20 anos aqui no município. E você sabe que o Conselho de Segurança, ele tem um reconhecimento em todo o Estado. Em todo o Estado. Eu acredito que seja pela seriedade do Conselho, das pessoas que compõem o Conselho. São pessoas daqui de Linhares, pessoas altamente comprometidas. E conhecem a realidade. E que não ganham nada. São voluntários, fazem porque gostam, e por isso fazem bem feito. Tá certo. Agora, Márcio, você falou do trabalho de integração, e o Conselho, pelo que a gente tem visto, também tem cobrado. Poucos dias estiveram lá com o secretário de Segurança. Olha, secretário, vamos dar um reforço no efetivo. Qual a resposta que ele deu e como é que tem sido essas conversas? Não fomos só uma vez, fomos várias vezes já esse ano. Fomos, no ano passado, também, ao governo cobrar as necessidades, o aumento do efetivo aqui no município de Linhares. A gente sabe da necessidade do efetivo. Nós ainda estamos com um número abaixo do ideal. E nós não desistimos, não. Estamos com uma promessa a ser cumprida e nós vamos voltar em breve para tentar afinar junto com o secretário de Segurança. Pois é, a gente tem a informação, inclusive, de que tem uma nova companhia de polícia saindo aqui na região norte da cidade de Linhares. Ali tem dedo do Conselho também, naquela obra? O Conselho está dando o apoio, mas ali a parte financeira é do grupo da maçonaria. O Sindimol, que doou a área, vai ser uma companhia independente ali no canivete, ali que vai pegar aquela área do Planalto, o Movelar. E que necessita muito de uma presença maior da polícia. Isso, a presença mais efetiva da polícia aqui naquela região. Ali é a sociedade organizada que está construindo aquilo ali. Recurso próprio, não é do Estado. Tá certo. Tem uma região, a região sul aqui do município também, que é bastante problemática. Aquela região de Bebedouro, Rio Quartel, onde a criminalidade cresceu. Sobretudo, crimes contra o patrimônio. Como é que tem sido a conversa com a comunidade ali, Márcio? Olha, onde a gente tem percebido que a polícia tem feito uma ocupação, tem conseguido minimizar, por exemplo, de povoação, regência. Bebedouro agora está com policiamento 24 horas. Então, assim, onde a polícia tem feito esse tipo de ocupação, tem reduzido em muito o número de crimes contra o patrimônio, próprio homicídio. Na verdade, eu acredito que a polícia vai dar a resposta que precisa para o pessoal do Rio Quartel. O grande problema está, ainda a gente volta, é o problema do efetivo policial. Que é muito aquém da necessidade, né? O governo do estado fala do projeto de ocupação social, há poucos meses o secretário Evaldo Martinelli esteve aqui visitando o Interlagos e Aviso, que deve receber esse projeto piloto aí. Qual a visão do Conselho com relação a isso? Há necessidade de que o estado ocupe, não só na questão de polícia, mas, enfim, de uma maneira mais efetiva essas comunidades? Sim, porque é um trabalho, na verdade, a educação, ela parte de um processo que muda o cenário, né? Então, assim, eu acho que precisa investir no processo educacional. Acho que se o governo olhar com bons olhos isso e se esse projeto realmente for aplicado como eles mostraram o projeto, acredito que vai dar certo, pode ser que a gente tenha um resultado a longo prazo. Agora só não pode ser um plano, assim, de governo, tem que ser um plano permanente, não só de uma gestão, um plano de estado. Um plano de estado. O secretário Evaldo Martinelli é um que não deve ficar mais no governo, né? É claro, é preciso que dê continuidade, porque senão não adianta nada, né? Não adianta de nada. Mas quando é que são as reuniões do Conselho e quem é que pode participar? Toda a comunidade? A reunião é toda primeira quarta-feira do mês, né? A sede do Conselho de Segurança fica ali atrás do parque de exposição, às 18 horas. Os conselheiros são convidados e toda a comunidade que deseja colocar alguma demanda, por exemplo, organiza o seu bairro, tem alguma situação que quer apresentar, aproveita a oportunidade. Ali está o Ministério Público, está o Judiciário, está a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal. Então é a oportunidade, de repente, de você, do seu bairro, trazer a sua demanda, ali apresentar junto com a sua associação de moradores, a gente frisa isso, nós queremos a participação da associação, então traga a sua associação e apresente a sua demanda e ali, quem sabe, nós em discussão podemos dar uma solução, de repente, junto com a polícia mais efetiva, né? Tá jóia. Quero agradecer muito aqui a presença do presidente do Conselho de Segurança de Linhares, Márcio Rônia e Santos Corrêa, falando um pouquinho dessa trajetória do Conselho desde 1996, né? Já 20 anos completando agora. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu só gostaria, antes de encerrar, agradecer as pessoas que doam 50 centavos, um real, através da conta de água, há anos no Conselho de Segurança. É esse recurso, esse dinheiro que vocês contribuem, que faz com que o Conselho possa ser ativo. Ah, mas que bacana. E quem quiser aderir a essa campanha? É só nos procurar. Nós estamos, inclusive, agora, junto com o Tiro de Guerra, esse ano, vamos fazer uma nova campanha, junto ao SAI, para ter mais contribuição de pessoas. Desconto direto na conta de água? Desconto direto na conta de água. Muito prático. Hoje, nós não recebemos recurso nenhum, nem do Estado e nem do município. E todos que estão lá são voluntários? São voluntários. Tá, Jô. Muito obrigado pela presença, Márcio. Prazer. Conversei com o Márcio Rônia e Santos Corrêa, presidente do Conselho de Segurança de Linhares. Esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode contribuir e fazer o nosso telejornal. Envie sugestões, vídeos, fotos, né? E a sua sugestão de pauta para o WhatsApp, o número aparece aí no seu televisor. Mande também para o nosso e-mail, pautalinhares, arroba, rede sim, ponto com. Confira todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Facebook.com, barra, TV Sim Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é este aí, ó, 33732000. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Sim Notícias Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri